Deixa de beijar, só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, meu Deus Valeu, meu Deus Ai, fica amor, por favor, meu Deus Fica chuva, meu Deus Viva, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, por favor, meu Deus Ai, fica chuva, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, por favor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, por favor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Fica amor, meu Deus Fica amor, meu Deus Fica amor, por favor, meu Deus Fica amor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, por favor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Fica amor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Só não vai bofando aqui, quando você diz o valeu Fica amor, por favor, meu Deus Fica amor, por favor, meu Deus Reba o amor, por favor, meu Deus Dois do cheiro, do sabor que me agraia Fica amor, por favor, meu Deus Peixe de novo! Mãe, vem bailar, vem dançar, só se torna Vou demais, vou demais, até você comigo a floremia Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você te vinse, pai Mãe vem pra cá, vem dançar e solte o corpo Vou demais ter você que ouviu, amor em mim Te empenhar, te abraçar e encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Te empenhar, te abraçar e a letra encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! Faça o barulho! Aleito! Glória!